E aí pessoal, 13 Carlos aqui! Hoje para resolver um problema, a Dona Mérula está fazendo bullying com o meu amigo. Estou aqui no jogo de Harry Potter para celular. Ele é meu amigo. Não, eu não aprendo não, Mérula. Eu só tenho um uso. Vou tentar fazer a magia aqui. Esforçar mais. Felipiano. Isso aqui me joga longe, se não me engano. Levanta, caramba. Acho que tivesse algum poder de necromancia aqui, cara. Do Eri. Merola. A babaca. Agressivo. Expelliarmus. 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 O sorroteiro. Hum, ferrou. Nada mal. Não sei se vocês vão gostar demais Não, mas é uma coisa indiferente Ué, matei? Venci? Sua trouxa Peça a varinha, babaca Valeu, gente Todo mundo é melhor que você, Merla Você só é uma pessoa com boas capacidades Mas que se acha demais Ou seja, uma criatura patética Hum Pshh Meus atos? Pshh 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 Quem é você? É, eu vi que tinha... Você quer pegar um dinheiro? Não. Provavelmente aconteceu uma batalha, já que essa sala de duelos... Eu gosto do visual desse lugar, eu também, né? Essa sala foi construída na análise para que estudantes praticassem os duelos em um ambiente seguro e supervisionado. Certamente notaram os danos causados para os feitiços de atirar fogo e maldições de explosão lançados ao longo dos anos. Nossa, isso aqui daria um bom print. E essa destruição é um lembrete de que lançar um feitiço contra um amigo ou oponente pode gerar consequências duradouras. Duelos existem como esporte, mas também podem salvar sua vida, como alguns vivenciaram na Guerra Bruxa. Quero que todos vocês aprendam uma importante habilidade antes de deixarem Hogwarts. Mas somente nesse lugar sob nossa supervisão. Os professores vão supervisionar cada duelo, coordenado por nosso campeão de duelos, o professor Fleetwick. Vejam isso como uma oportunidade de desafiarem a si mesmos e as suas colegas. Vamos observar seu desempenho. Aqueles que saírem bem serão recompensados. E lembrem-se de que poções e feitiços que aprendem em sala os ajudam a tornarem dueladores melhores. Já falei demais. Formem duplas e preparem suas varinhas. É hora de duelar. É hora do duelo! Formem duplas, não é? Snap! Tá bom! Incêndio! Incêndio! Repulso! Nossa! Que ansiedade de poder que tem! Experiamos! O problema é se você errar da merda! Os pontos são muito superiores aos dela! O que é isso aqui? Não estou com vontade de ficar clicando não! Agressivo de novo? Ah, me venceu! Nossa! Quase morri! Empate! Ah, entendi! Merda! Ar! Vai recuperar a vida! Não posso permitir que ela fique segura! Eu não vou me curar! Eu não vou me curar! O que eu quero é apenas causar dano em você! Eu poderia! Eu poderia! Me manter vivo! Poderia! Elucto! Mas o que eu quero é mesmo é acabar com você! Você perdeu! Aceite sua derrota! Nova partida em 6 horas e 59! Meu Deus! Uma coisa que eu não gosto desse jogo pessoal! É... Não do Enguardo de Leviosa! Desse sistema de... De energia! Mas pelo menos ele é bom pra... Manter a pessoa o tempo todo no jogo! Tá! Cinco estrelas! Beleza! Três horas! O que eu tenho aqui? Enguardo de Leviosa? Enguardo de Leviosa... O que eu posso dizer? Ou como os outros chamam... Enguardo de Leviosa... Leviosa... A habilidade de para instrumentamento de bucho é levitação... A habilidade de fazer objetos voar... Não quero ler, não! Leviosa, um guardião, leviosa, manira, ouvir piada, pergunta, que piada, se não é piada, não, meus irmãos, preze a arte das trevas, eu concordo, amigo, vejo sabedoria em suas palavras, preste muita atenção, foque, consegui, consegui, se não dá merda, meu jeito impulsivo que tá me ferrando no jogo, parecendo até vingadores pagando por vingança, prestar atenção, claro que é importante, esse aqui que tem um quadro, examinar, tá, vou colocar aqui que meus pontos tão meio baixos, movimentos de foque, consegui, ufa, é tipo movimentos de, eu não tô lembrado como é que chama isso, tocar rápido, se não dá merda, tá bom, recitar palavras, admirar, você prefere aos bolsões, que é aquele chato, ah, estudar aqui é tão fácil, mas em casa é um porro, foco na pronúncia, em feitiços não dá pra errar, caraca, caraca, uma cagada, quase, mas às vezes tem um sorriso meio estranho, chega a ser bizarro, postura, anotar, admirabilidade, então essa é a parte chata, vou esperar se acho que vou ficar, é, tem hora que vira pay to play, mas, só nesse sentido de energia, mas isso é bom pra não deixar ninguém viciado, ai ai, ei gente, o que vocês acharam, vou mostrar aqui, tem a tela de customização, aqui tem os amigos da escola, pessoas que eu vou fazendo amizades, aí vou evoluindo a, a, a amizade e tal, tipo esse daqui, ele tem medo de tudo, esse daqui já, já é o que, ele tem muito conhecimento, esse daqui já gosta de ajudar as pessoas, se não me engano, é extremamente talentoso, os feitiços, mas, ele tenta usar suas habilidades, para ajudar os amigos, como pode, mesmo tendo medo de praticamente tudo, a gente está ajudando ele, garoto bom, só não gosta da tal da merda, é um pedaço de merda do lá, merda do lá, posição, de curar furunculos, que no caso na vida real seria, espinhas talvez, os meus feitiços, vamos lá, quais feitiços eu tenho, lumos, fornece ponto de luz, e sai da ponta da varinha, de quem lança, espelharmos, feitiço essencial de qualquer duelista, ele tira a varinha da mão do oponente, ótimo para fazer cócegas em qualquer um, que, passar, amigo, ou, inimigo, isso aqui, quando eu tinha pedido para aquele garoto de óculos, para ele me ajudar, ele, essa aqui é de voo, mas não sei o voo ainda não, enfim, aí eu pedi uma magia, uma magia para, para, como é que se diz, para mim, é que esse sou eu, para mim, como é que se diz, machucar a melula, já que ela quase me matou, uma planta maligna lá, nada mais justo do que ela morrer né, afinal, é bem justo, aqui você pode escolher né, comprar as roupas e tal, maneiro né, aqui tem as coisas, forma de nariz, formato de rosto, não é certo, esse formato de rosto, interessante, nosso pai, agora estou parecendo um superman, qual que estava, acho que esse aqui, nariz também, está no meio, pode ser assim, assim, assim tipo, Pinóquio, assim tipo, o Luciano Hulk, e assim tipo, um cheirador, esquece, vamos lá, tem formato de olhos, esse aqui é meio bizarro, acho que é o ultimo, muito afastado, maneirinho, são bracelhas, faca fininha, boca, ficando intermediária, vai ficar assim, tipo, games edu, ou como, sei lá, vai ficar assim, acho que se aproxima, mais da minha aparência, facial, por incrível que pareça, um personagem que parece mais comigo, do que todos os outros, então gente, esse é, o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, senhores, senhores praticantes, de, Wingardio, Leviosa, 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 você está sendo leviano, tá ok? ah não, quem falou isso foi, olha lá, é seu, das neves, que fu, que cheiro a neves, enfim, assim ficou bem melhor, eu sou da classe Sonserina, Sonserina, acho que é isso mesmo, sou o segundo? eu era primeiro? ah tá, eu estou empatado, ah tá tá tá, essa classe aqui, me passou, esses bobinhos, gente é isso, vou lá, até mais, fiquem com Deus, e, hasta la vista baby, ho 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 ho, botar minha roda de novo, tá bom, um ano depois, a gente pega isso aqui, tchau! um ano depois,